Puta que pariu mano, que louco, que desespero, eu gastei umas 25 bolas E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo hoje de Pokémon pra vocês E nesse momento apareceu um estádio É isso aí rapaziada, vamos aqui catar alguns Pokémons, caçar alguns Pokémons com a rapaziada O Gustavo tá ali na frente, atendendo os inscritos e abriu na tela de trás com o Victor Eu tô aqui, nós estamos indo encontrar o Thomas e a rapaziada dele, o bom de todo Pra caçar uns Pokémons, tentar achar alguns Dratines aí né rapaziada Então é isso aí mano, e o Gustavo tá aqui ó, atendendo a rapaziada É isso aí mano, só na correria e vamo que vamo É, acabei de clicar aqui também Você não vai pegar, ela vai fugir Achamos um Krab Achei um Krab Achei um Krab Pega um Krab aí pra mim, vai Assim ó, meu Deus Vai, 1, 2, 3 e... Ó o moleque tá ligeiro mano Você tá muito nice, você tá me subestimando cara Nossa mano Ó, peguei o meu também Lançamento de menina, chama Nisse o nome da menina Nossa, você tá piadinho, tá zoado hein É a mulher do Leon É a Nisse Você é louco ó, deu ruim Saiu Não deu rapaziada, tá foda Vou fazer de novo aqui pra você ó Aprendam com o Tiago Gustavo Vamos lá, faz o lançamento da menina aí Tá, peraí Vai, lançamento da Nisse Nisse Nisse, Nisse Isso é louco Lançamento Nisse Moleque virou gringo ó, tá aprendendo Uma semana e o moleque já virou expert no lançamento de bolas Semana passada ele tava pedindo pros inscritos lançar pra ele Hoje ele tá fazendo, sozinho, tá metendo uma Nisse É, eu tô metendo Tá bom, tá bom Que CP é? CP é 903 Coisa pouca rapaziada Dia de sol aí, muito louco aqui em São Paulo Olha a galera, olha a galera Gabriela só aparece dando tchau no meu Toda hora que eu viro pra ela Ela acha que é Miss, tá ligado? Estamos capturando um style Acho que conseguimos hein rapaziada Vamos ver aqui Gotcha Show 334 Num momento com um cachorro muito louco, da hora ali ó Aí sim hein Style, style cachorrão Você é louco E a rapaziada ali ó, fazendo culto ao capeta E nós caçando um pokémon aqui Ixi, olha o outro correndo Meu Deus O que ele vai fazer, Jesus Cristo? No momento que aparece um Um ídol aqui pra mim Não vou pegar não Deixa quieto É tipo eu Rapaziada chegou aqui ó E aí mano? Beleza? E aí rapaziada? Oh E aí Beleza? Certinho? Oh desculpa aí, quase derruba aqui Vamos lá Vamos lá Aí sim hein Valeu E aí irmãozinho? Tranquilo? Beleza moleque? Não filho, não tinha uma foto aí Aí sim hein Isso é muito engraçado Vamos então Dan? Aê Valeu Até mais Oh aí sim Longe hein Falou rapaziada, boa viagem Tchau Dragonair molecada Apareceu um Dragonair molecada Olha isso aqui 705 um Dragonair Apareceu um Meu Deus Meu Deus Apareceu moleque Apareceu moleque Meu Deus Filma aqui, filma aqui Apareceu Quer aqui filmar? Ai caralho Meu Deus Peraí Ai 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 Pegou? Vamos lá Meu Deus Fugiu Nossa moleque não Foge não Foge não Fica aí Fica aí Vamos lá Vamos lá Meu Deus Ele deu a filha da puta Eu rabada Merda Olha muito Peguei Aê Excelente mano Excelente caralho Vamos 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 Fica fica Nossa mentira Saiu Uma hora depois Mentira Foda Caralho Ficou Puta que pariu Que desespero Eu gastei umas 25 bolas Aê Agora olha isso aqui Agora olha o que aconteceu aqui Cê é louco Olha isso aqui Esse é o efeito dragonair no bagulho mano Que loucura mano Cê tá louco Nunca vi isso Olha que doideira mano Meu Deus do céu Rapaziada Peguei o dragonair Peguei Uhul Isso é louco Isso é louco Mano que absurdo Isso é louco mano Que absurdo moleque Tá louco hein